Fala galera, quem fala aqui é o Terry Ferreira e hoje nós vamos falar de novo sobre trabalhar no Canadá. Tem trabalho? Então, mais uma vez estou aqui com a minha queridíssima Cybele Zidane, a mulher que acha um perigo para as pessoas no Canadá. Pelo menos tenta colocar no caminho certo, né? Então, Cybele me fala, tem emprego no Canadá? Tem, tem emprego no Canadá. Tem emprego, tem demanda. Eu acho que hoje, profissão em demanda, a gente mantém tecnologia. Sempre, até as províncias estão abrindo programas na área de TI. O Otário mesmo criou um detalhe de um programa por causa da área de TI, sim? Tem, acho que mantém essa demanda em tecnologia, em várias áreas da tecnologia. Falando até, entrando um pouquinho de tecnologia, trabalhei muito com isso, trabalhei para o governo canadense. Então, tem uma área que está muito em alta, muito em demanda, que é cloud. Então, fica a dica aí para quem quiser trabalhar com tecnologia. Fala sobre isso. O que é isso, cloud? Cloud é nuvem, como a gente já sabe. Hoje, boa parte das empresas estão migrando os seus processos, projetos e até a parte física deles de servidores, enfim, para cloud. Então, tem muita demanda, tanto para desenvolvimento, quanto para infraestrutura em cloud. Então, fica a dica aí para quem quiser trabalhar com tecnologia. A área da saúde é muito, continua mantendo essa questão, tanto para a questão de enfermeiros, para cuidadores. Tem bastante... Eu tenho reparado também, acho que conversamos sobre isso, a área administrativa, né? A gente tem visto muito, principalmente províncias como Alberta, convidar pessoas na área administrativa. A auxiliar administrativo está em demanda. E é uma das profissões que mais foram convidadas no passado pelo Express Center. Então, às vezes a pessoa achar, mas eu não trabalho com TI, eu não trabalho com saúde, eu não trabalho... Eu sou, às vezes, uma pessoa, uma cidade administrativa, que tem supervisão de uma empresa, principalmente de vendas. Inclusive, uma alta que teve, ultimamente, recentemente, aí na questão de empregabilidade do Canadá, são as profissões que eles chamam de blue color, que são as profissões que são mais manuais, mais de suporte, de assistência. Então, profissões, por exemplo, na área de construção, na área de manufatura, indústria... Está crescendo muito aqui. As profissões são manuais, normalmente, elas são remuneradas por hora, enfim. Então, esse tipo de profissão, muito bem remuneradas. Algumas, até precisam de algumas certificações que são rápidas de tirar, não são difíceis. Até porque, quando vai tirar as certificações, você pode usar a bagagem do Brasil. Exatamente. E a gente tem visto muito isso, principalmente em Ontário, onde nós estamos, porque a província tem aberto programas específicos, onde ela tem aceitado, chamado pessoas que têm experiência no Canadá, na área de construção, na área de pintura, na área até de... E até os processos de imigração também, né? Sim, está facilitando muito. Então, assim, até a questão que você trabalha como mikaro, que é assistente de açougue, ou padeira, uma padaria, isso tem a palavra nos braçais, que a província está convidando e facilitando o processo de imigração por causa da necessidade. Sim, tem. Então, tem emprego e a gente vê que tem crescido muito o número de vagas, né? Tem, tem crescido muito o número de vagas. Então, a gente sempre diz a demanda geral do mercado que mantém tecnologia, finanças e área da saúde, mas tem muitas outras partes, né? Muitos outros empregos, outros tipos de posições crescendo. Tem até uma informação legal, que o Canadá, nos últimos 12 meses, eles adicionaram 426 mil empregos. Foi muito emprego. Então, é o maior crescimento desde 2007. Então, é muito emprego, tem muita oportunidade, mas eu sempre digo, gente, profissional qualificado. Aquela história de que o Canadá precisa de brasileiros não é real. O Canadá precisa de gente qualificada. E nós, brasileiros, no geral, somos muito qualificados. E é outra coisa, muito importante. Às vezes, a gente fica até chateado. A gente vê matéria de jornal, o Canadá quer pessoas, o Canadá quer você, mas o Canadá quer pessoas específicas, com a bagagem que o Canadá precisa. E muitas das vezes, a pessoa vem com a bagagem do Brasil e não necessariamente vai trabalhar na mesma área aqui. Exatamente. Mas é uma bagagem que você pode construir também. Você já pode trazer, mas você pode construir. Então, a questão, por exemplo, da facilidade de ter um auxiliar administrativo. Então, não são bagagens específicas que o Canadá quer. Sim, acho que quando fala de tecnologia, quando fala alguma coisa em finanças, mas tem tantas outras oportunidades que você, como um profissional qualificado, você pode, com certeza, alcançar. Então, tem vaga, tem emprego, é só saber direcionar, obviamente, currículo. A gente já falou sobre isso, LinkedIn e outro vídeo. Mas a questão é que tem vaga, tem crescimento. Mas só que a pessoa tem que entender também que o Canadá não quer os brasileiros. O Canadá quer o profissional. A pessoa pode ficar. E muitas das vezes acontece também que a pessoa sai do Brasil, eu faço muito o mesmo processo de escritório. A pessoa faz, vem do Brasil como uma área super formada, super profissional, e chega aqui e se reinventa. Se reinventa. Vai para outra área, faz um college, mas chegou usando a bagagem que tinha no Brasil. Sim, e o que eu faço muito com os meus clientes no momento de criar um bom perfil, um bom resume, é usar essa bagagem anterior que essa pessoa tem e usar a favor dela para uma nova profissão. Então, tem clientes de diversos segmentos que eu trabalho isso. Então, a gente acaba trazendo muito do Brasil a questão de customer service. Sim, o atendimento do Brasil é muito bom. Convemos que é muito bom. Então, tem muita coisa que dá para usar a favor aqui, mesmo se pensar em mudar de profissão. Ou se quiser manter também. E outra coisa que eu vejo muito, que a gente tenta falar para os nossos clientes, que existe também aquela questão que a pessoa tem que estar aberta a se readaptar e também, às vezes, começar um pouco mais embaixo do que sair do Brasil. Essa adaptação dói, né? Porque tem aquela questão de você estar vindo com a bagagem, às vezes você é super bem concentrado, ou em nível alto de uma função, de um senior position no Brasil, chega aqui e você vai começar em uma posição mais baixa. E aí, tem aquele choque de realidade que, às vezes, as pessoas não estão esperando, né? Exatamente. Você não necessariamente tem que começar em uma posição mais baixa. Eu estava falando isso com um cliente ontem. Ele estava me contando que ele é gerente no Brasil e ele quer ser gerente. É possível liderar a equipe? É totalmente possível. Isso depende muito do tempo que você quer arrumar um emprego. Então, você vai arrumar um emprego de gerente, eu vou ajudar ele. Ele vai arrumar um emprego de gerente. Pode ser que demore muito mais do que antes, porque não é só uma questão de empregabilidade de empregabilidade ou de competência. É uma questão cultural. liderar pessoas no Brasil é muito diferente do que liderar pessoas aqui. Aqui, a gente tem uma diferença, uma diversidade cultural tão grande que, às vezes, nós lidarmos com a cultura da outra pessoa é difícil. Nós, como líderes, liderar duas culturas diferentes embaixo de nós com algum conflito é muito diferente. Então, acho que é isso que as pessoas precisam entender. E eu falo para os meus clientes, comecem a trabalhar como parte de uma equipe para entender um pouco dessa cultura. Para adaptar a diversidade, a questão de, a gente sempre fala que aqui você não faz igual ao Brasil. Você faz várias coisas, faz uma coisa só, cada um no seu quadrado. E uma outra questão importante é o nível de inglês, né? Para você liderar alguém, você tem que ter um bom nível de inglês. Então, é possível, desde que você tenha paciência e tem todos os requisitos mínimos, principalmente com a língua. Exatamente, com a língua e questão de adaptação, de competência é óbvio, mas além disso, lidar com questões culturais que muitas vezes se choca com a nossa cultura e pensar em culturas diferentes para a gente liderar. Sibeli, muito obrigado. Mais uma vez, mais uma aula de trabalho no Canadá. Qualquer informação, entre em contato conosco. Curte o canal, se inscreve, põe o sininho aí, quando a gente tiver algum vídeo você vai ser notificado. E um abraço.